Então você tem medo de vender, entende uma coisa, o medo que você tem de vender não tem absolutamente nada a ver com a venda em si. Ele tem a ver com duas coisas, ou com a sua dificuldade de lidar com a rejeição do não, né? Ou então com a sua falta de confiança, ou a falta de confiança em você, ou a falta de confiança no seu produto. Então a primeira coisa pra você perder o medo de vender, é você identificar porque você não consegue lidar com rejeição. Muito provavelmente porque em algum momento da sua vida você foi rejeitado e isso te doeu demais. E você não quer mais ser rejeitado, você não quer mais sofrer uma rejeição nova. E você evita qualquer situação que leve você a uma rejeição, incluindo venda, pedir ajuda, relacionamento, etc. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora, pra você lidar melhor com isso, precisa você entender que o outro, quando ele fala não, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Lembra aquela frase, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais de Pedro eu sei. Quando uma pessoa, quando Pedro fala não pro Paulo, não tem a ver com Paulo, tem a ver com Pedro. Tem a ver com uma coisa dele, não sua. Então essa é a primeira coisa, você entender que isso não tem a ver com você. Não é uma rejeição a você, é alguma coisa que ele tem um problema com ele, ele não quer por algum motivo. Uma outra coisa é aumentar sua autoconfiança. Aumentar autoconfiança é um assunto delicado, complexo. Como é que você aumenta sua autoconfiança? Primeira coisa é você, porque se você não, se você tem medo de vender, é porque você não confia. Uma das maneiras é você aumentar sua autoconfiança porque você não confia em você ou não confia no produto. Então procure as evidências, os fatos concretos, as coisas tangíveis de tudo que você já fez na sua vida que tenha sido bem sucedido. Que você não tenha sido rejeitado, que você foi lá e fez. E cuidar sozinha do filho, escrever um artigo, escrever um livro, dar uma palestra, alguma coisa que você sentia que tinha um desafio, mas você foi lá e enfrentou o desafio. Isso aí é que vai criar um estado emocional positivo em você. Vai fazer com que você se empodere para fazer a venda. Fazer uma venda não é uma coisa simples não, porque fazer uma venda significa você se expor, você pedir algo ao outro e que talvez o outro não queira te dar. E aí você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir posto de lado. Ele não quis aquilo que eu falei, eu me submeti, eu fui submisso e ele me rejeitou. É difícil lidar com isso para algumas pessoas. Então é importante que você aumente a sua autoconfiança. O que o outro diz de você ou para você não tem nada a ver com você, tem a ver com as opiniões dele. Tem um outro ponto também que é, talvez você ache que você está enganando as pessoas quando você vende para elas. Mas provavelmente você associa vendas a alguma enganação, alguma armação, algum sisteminha. E por quê? Porque provavelmente algum vendedor já te enganou. E não é difícil isso, né? Porque tem muito vendedor sim que engana, que o vende gato por lebre. E talvez você tenha se sentido muito mal. Talvez você tenha se sentido injustiçado. O sentimento de injustiça é um dos piores sentimentos que existe porque você não consegue lidar com aquilo ao longo do tempo. É como um arrependimento, já passou. Não dá para voltar no passado e mudar aquilo. Aquilo já foi. Esse sentimento de injustiça faz com que as pessoas fiquem remoendo aquilo. E quando ela remoia aquilo, ela fala, eu não quero ser injusto com o outro. Eu não quero enganar o outro. Eu não quero enganar o outro assim como eu já fui enganado em algum momento. Então você associa vendas à enganação e não vendas à ajuda. Porque o que você está fazendo é ajudar outras pessoas através do seu produto ou serviço. Então como é que você resolve isso? Procure a maior quantidade possível de depoimentos de clientes satisfeitos. Clientes que estejam realmente te agradecendo por você ter vendido para eles. Aliás, uma das coisas que eu falo muito é, por exemplo, nos meus treinamentos. Eu não quero um cliente. Eu quero uma pessoa me agradecendo por eu ter vendido para ela aquele treinamento. Não é um cliente. Porque cliente é fácil. Você pode prometer mundos e fundos e aí você vai conseguir um monte de clientes. A questão não é essa. A questão é se aquela pessoa vai voltar para te agradecer. Não é se ela gostou. É se ela vai voltar para te agradecer. Se ela vai voltar e falar o seguinte, Conrado, muito obrigado por você ter vendido a imersão, o seu treinamento, a sua mentoria para mim, porque isso mudou completamente a minha vida. É esse tipo de palavras, esse tipo de sentimento que você tem que ter com relação, que você tem que receber com relação ao seu cliente. Pessoas extremamente satisfeitas. Tem uma outra coisa também. O medo, algumas vezes, ele está conectado a algo que você nunca compraria. Você não compraria aquilo que você está vendendo. Ou porque você não precisa e aí você acha que ninguém precisa. Ou porque você acha que está caro para a tua condição financeira e para a tua necessidade está caro. Então você acha que todo mundo vai achar caro. Só que caro para quem? Aquilo que é caro para um é barato para o outro. Uma Ferrari para algumas pessoas, um helicóptero, um jatinho, para algumas pessoas é uma fortuna, é caro demais. Mas para outros é barato. A pessoa vai lá e compra, ela nem liga para aquele dinheiro. Lembra que o valor do dinheiro é diferente para cada um. Para quem ganha um salário de R$1.500, R$3.000 é muito dinheiro. Para quem ganha um salário de R$100.000, R$3.000 não é nada. O valor do dinheiro é diferente para cada uma das pessoas. Cada um tem as suas próprias razões, seus próprios desejos, suas próprias percepções com relação ao mundo. Se você tentar adivinhar quais são as percepções, quais são os desejos, não tem como. É no mínimo arrogância. Você achar que vai conseguir adivinhar quais são as percepções e o valor que a pessoa dá àquilo que você está vendendo, o valor que ela dá àquilo que você está vendendo. Não o valor que você dá àquilo que você está vendendo. Então, para você vencer isso, comece fazendo pequenas vendas. Como assim pequenas vendas, Conrado? Pequenas vendas é uma venda de algo barato. É uma venda que você compraria algo que você olha e fala, está muito barato isso daqui. Pequenas vendas. Reúna depoimentos de clientes satisfeitos. E a partir daí você vai começar a se sentir mais confortável em fazer vendas cada vez maiores. Você vai mudando aos pouquinhos, vai escalando aos pouquinhos, a tua régua financeira vai mudando. Se você nunca compraria alguma coisa de 200 mil reais, como é que você vai conseguir vender aquilo? Você nunca compraria? Para você aquilo é surreal, aquilo é um absurdo, é caro demais aquilo. Como é que alguém tem coragem de comprar isso? Eu nunca compraria, mas eu vou vender, vai que alguém compra. Você nunca vai conseguir vender, porque o teu sentimento já é um sentimento de derrota. Você já entrou no jogo perdendo. Se você acredita em você, se você acredita no seu produto ou seu serviço, se você sabe lidar com a rejeição, se você não associa vendas a alguma coisa ruim, você vai vender. Você vai vender muito, você vai vender demais. Porque a maioria dos empresários, os seus concorrentes inclusive, eles também têm medo de vender, têm vergonha de vender, têm alguma coisa negativa com vendas. Se você vence isso, mas não vence da boca para fora, vence dentro, dentro da sua mente, você vence aqui dentro. E aí sim, você vai conseguir fazer muito mais vendas do que os seus concorrentes. Com isso, você vai conseguir lidar, lidando melhor com isso, você vai conseguir fazer muito mais vendas que os seus concorrentes. Logo, você vai vencer o seu concorrente no jogo do mercado.